...câmeras, ô celulares, por quê? Ele está chegando. No meu ponto de vista, essa é uma das melhores bandas que passa aqui no Espaço Terraço, principalmente pela humildade de toda essa equipe. Eu sou fã de vocês, e por isso que o sucesso está sempre na área. Então, recebam com muito carinho no palco, com vocês, e pra vocês na contagem regressiva, com vocês, o rei dos paredões, Júnior Viana! Arrepita, garoto! Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Arrepita, garoto! Arrepita, garoto! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amar ninguém de forma contestida Sabendo do início que eu vou ser Você apaixonou, sempre se cruzou Agora você vem querendo desalizar Fazer um beijo, balada, calma Olha o hino dos bonéis, ei! Faz sozinho, sem a mesa do parabén Sem balada, passarei no lugar Faz sozinho, sem a mesa do parabén Sem balada, passarei no lugar Vem! Tô facendo a mil acação, hein? Vem! 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 Como junta? É da peiga de lado o házinho Vem! 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 Abraço! Todos os conterrâneos aí do Rio Paco Reino Pode, pode Vamos O Esporte Mestre Brasil Patrocinar oficial do Rio Vamos, produção Vamos, produção Vamos, produção Vamos, vamos, tudo junto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hoje a hora nem tem minha galera Aparra sem ninguém Já preparei e fiz a carra no meu carro Pra gente vaqueiro, bota calado e plegado Hoje nem a pau eu pulo só no meu rojão Família deve desce até o chão Virando ninho, dançando foco Batendo porta sobe Vai queira da boca Oi 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 O pai Oi 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 O pai Oi Todoamento Só o raqueiro bota Ele quer Pensa de gato Ele quer Pensa de gato Vai que é seu enriquecimento Para a próxima show Vai 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 Mais uma, tatão Vamos ao massa para correr, então Vamos ao alemão, abraço, alemão Vamos ao mar, o mar, Rocinha, tamo junto Chopperia, fã do Riana Segunda-feira, dona Rocinha, hein Oh, 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 oh Vai Segunda-feira, Rocinha Oh, oh, oh Levanta as redes para a bunda que eu tô com Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Todo o seu carro, minha anima e se tira Oh Eu tenho a senha, meu caralho Já tá pronto nesse mundo Oh Vai 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 Eu peço mal e a galera Olha e mata bem gostado Segura a pena com certeza Eu peço mal e a galera Vai me engasar em mim Eu tô perdido no açúcar Vou chegar junto pra sentido A minha sina é a força da natureza A minha sina é a força da natureza A minha sina é a força da natureza Olha que horror O peço mal e a galera Vai me engasar em mim Vai! Vai lá Pô, 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 pô! Eu peço mal e a galera Galera do Cruz do Abreu, o São Benedito Vou abraço, tumei, São Benedito do Abreu O que é 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 Segunda-feira, Rocinha, segunda-feira, toma Rocinha Vai se tratar, garota, sai da minha Alô, minha roupa, queimou Eu tava de boa, cheio Agora já, já, já Já, 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 já Já, 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 já Mas, roubinha, 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 roubinha Eu tava de boa, cheio Agora já, 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 já Vai se tratar, garota, sai da minha Alô, minha roupa, queimou Eu tava de boa, cheio Agora já, 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 já Vai, 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 vai Direto do terraço, Raqueiro Viana, vai, chama Você tá achando que eu sou chiqueiro Mas chique agora e já, 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 já Você tá achando que eu sou chiqueiro 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 Você tá achando que eu sou de praia Machique agora e rai mais quente Mas tu não me metendo E vou morrer Tô revertendo essa situação É mais dois milímetros e a paz Eu tô chegando Eu tô chegando Você prepara que hoje a noite eu vou pro Rodeiro da Pá Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Vai pra ser Luiz Carlos Você vai me ver Machique agora Você vai me ver Meu nome da minha, locações, para dar minha Huh', 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 huh, 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 huh Olha pro Bar테, parruga Louro, bravo junto Me não quervar junto E manda aquela vez de poste desâncer As botilhas que eu uso é Raquel Lama Botilha Raquel Lama Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai, eu tô aqui Eu sei que vai, vale, rodear se vale Mas você existe, escondeiro É só dar uma raiva, isso é Quero ficar com você Quando lembra, vai, vai Do pate, nada louca E cê vai, vai Por nada sempre Eu vou fazer aquelas coisas Sabe que não vai Do pate, nada louca Cê vai querer, meu Deus Por nada sempre Eu vou fazer Sabe que o rio é É que te deixe a mão Eu vou fazer aquelas coisas Eu tô aqui sofrendo da solidão Sem respeito, tá difícil Pra mim tá barulho, mas eu fico bem O homem dessa rua Achei que poderia ficar lá no lugar Lá do lado é rojosa, safada de paz Ela é envolvente, é para sentar pro pai Ela é seduzendo, só sentar até te perder Já tem quadrinha Volta, raparinha Se você tá convidado, dá de me julgir mais Só dá de naquela, tem a cenar a culpa Volta Vai com você, é mais gostoso O meu delírio, fico louco Você desce e me excita Mas eu vou ao canivô Com aquela sentada Gostosa, vou pra Volta, raparinha Volta, volta, volta Alô, meu amiga de voz Alô, meu compan �za deetaan Vamos ao meu braço Vira pro terraço Volta 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 Ai, 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 o do jeitinho que só é lavar Ai, que saudade do caralho, a minha vez fedido Ai, 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 o do jeitinho que só é lavar Pagou-se de foto do metal agora, vai Ô, é magra, é magra, o metal como é cheio? O metal melhor, né não? O gordinho do tomando tá assistindo, velho O gordinho do tomando de centro, mas bem direitinho aí, o gordinho O gordinho tá de olho Vai! Uh! Uh! ¡Hum! Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com as amiguinhas mexendo Ficando tarão Com as amiguinhas mexendo Ficando tarão Senta no ar Vada a me sentar Senta, senta devagar Senta, senta, senta Senta, senta devagar 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 E terminando Eu no seu lugar Eu acho que xará Ninguém comemora quando pê Vai correr Vai correr Vai correr Ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Tocar Tocar o meu pé Você vai Vai, ai, 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 ai Vou, ai, 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 ai Deve ser E, ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu ver se tem algum nordestino aqui no terraço hoje Tem alguém do Nordeste aí? Levanta a mão pra me ver Se tem alguém do Nordeste Com certeza gosta dessa música aqui Dá um lá maior, Tatá Fazer uma história aqui Fazer uma história Só quem é do Nordeste Levanta a mão pra mim aí, por favor Pra sair nos stories do Raqueiro Boniforró Quem ainda não segue o Riano Vá lá no Instagram Junho Riano Oficial com dois N Dois N Aí o cara diz assim, mas por que com dois N? Vou explicar pra vocês Que um dia eu tava deitado lá em casa Eu tava deitado na minha casinha Deitado, olhando pra parede E tinha um cartaz Tinha um cartaz de uma festa Que dizia assim, ó Junho Viana, no tempo da Taca Era só o teclado Aí eu deitado, tinha um nome assim Junho Viana E eu olhava pro nome Junho Viana E achava estranho Porque o nome Junho tem seis letras E eu só gosto de letras pare Eu não gosto de nenhuma coisa que seja ímpar Só que seja pá Dois, quatro, seis, oito, dez Eu só faço minhas coisas assim Tudo de pá Só faço tudo de pá E eu olhava assim Eu digo, rapaz Tá faltando algum negócio desse novo Tem seis letras em cima e cinco embaixo Pera aí que eu vou mudar esse negócio agora Aí botei outro N Ficou Junho Viana com dois N E eu não sei se é surpreendição Ou foi Deus que me deu essa risão Depois que eu coloquei Foi que começou a dar certo as coisas Então Todo mundo aí que é do Nordeste Levanta a mão pra mim, por favor Levanta a mão e vamos cantar essa musicinha comigo Eu vou fazer igual o meu amigo que toca do ralo Canta comigo Canta comigo Canta comigo Canta comigo Levanta a mão, todo mundo aí Vai Levanta a mão e vamos cantar essa daqui Eu vou pedir licença pra cantar Como um vaqueiro tem suas pernas e sai O mesmo centro forte O coração É o lindo Me ama e chora E segue seu destino E desde cedo assumi minha paixão E ser o raqueiro E ser o campeão Mas raqueada sempre fui batalhador Consegui receber o seu vencedor E na arquibancada E na arquibancada uma morena E aplaudia Seus cabelos longos Olhos verdes Perdi o seu vencedor Perdi o boi naquele dia Ao lado da pista Com mais um grande amor 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 Foi o rime E agora? E agora? Naquele dia começou O meu dilema Tava chorado Pela aquela mão Cada noite eu perguntava Ela aplaudia E eu Levanta a mão, levanta a mão e diz assim, ó Eu chorava Um raqueiro Eu nunca te avisto Não posso confessar O maior prêmio Me dá de garra E ama seus efeitos A minha virtude Irmã, não use sombra, não coloca O seu rosto é perfeito Quando eu gosto de repente os cabelos Você faz falta sem seguir Várias buceiras e brincos pra querer Agora só vocês, irmão, solta a voz Solta a voz, terraço Eu quero Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Mas tem que serra de carona Chama na sua voz Eu quero ir pro forró Uma bagaceira Que seu sapatito Eu quero ir pro forró Mas tem que serra Um caro caramelo Eu quero ir pro forró Uma bagaceira Que seu sapatito Eu quero ir pro forró Cheia de carona Uma cara caramelo Oh, 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 oh O meu forró O meu forró O meu forró Minha carona Aquela dor O meu forró O meu forró Minha carona Aquela dor Eu quero ir Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Seja de carona Uma cara carona Vai lá que eu vou Para a queijada Vou levar você Opa, a queijada Vou levar você Opa, a queijada Vai, jadeira Vá, jadeira Vá, jadeira Vá, jadeira Corro de verdade Aqui, jadeira Olha aqui Opa, a queijada Vou levar você Carreira, o caducar Carra, o co Opa, a queijada Cada vou levar você Pra ver o caducar Opa, o co Opa, a queijada Se vê do atento Pro boi na do rádio O raça Seja de margem flor Seja de barracia Cada gordo Seja de barracia Opa, a queijada Mulher bonita Toca de batom Quando um raqueiro Pum batendo Seja de barracia E o rio Seja de barracia E o rio Seja de barracia Opa, a queijada Opa, a queijada Opa, a queijada Almeida Opa, a queijada 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 Olha, você nunca me amou E quer pra cá, pegava o fundo Você nunca me amou e sabe Comenta minha safada Olha, você nunca me amou E quer pra cá, pegava o fundo Você nunca me amou e sabe Comenta minha safada Pegava o fundo Você nunca me amou e sabe E me deixando ser para aqui E me deixando Olha, que é bucu, bucu Bucu, bucu Pega o bucu Olha, que é bucu, bucu Bucu, bucu Bucu, bucu Bora, Jardim Bucu, bucu Minha churrasqueira, rapaz Tô lembrado, viu Bucu 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 Minha, meu amor Minha, meu amor Passou de tão raiva, acaba comigo Se tem amor, não roubou Vai, vai, vai Se você quiser mudar o cachimbo Uma vez em você viver chorando Não chora e puxa Lá, maior, lá, maior Lá, maior, lá, 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 lá Deixa cair não, garcinho Quem sabe até dançar Lá, minha, meu amor A boa linda Fora cachimbo Tomado Ficaram E tem de ser Não sei fim O meu malhaço Você não sai do meu pensamento Desperatado por esse momento O meu malhaço Meu coração é vazio que meu Mas de mal, jo Agora quer ir pra lá Eu esperei melhor 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 Agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Eu vou te levar Eu esperei melhor O meu malhaço Eu esperei melhor Eu esperei melhor Eu esperei melhor Com a nossa cama Vou fazer amor Choca fogo do cheiro Só tem amor do coração Pra o que eles têm Com a natureza é minha casa E deve viver Tudo pra ir É maior, é maior, é maior, é maior Jardesio Vera, estamos juntos Tuba de Guaracelva do Norte Falou, tuba Guaracelva do Norte Vai junto Vai junto, galera de Baixota Vem, Henrique Menino Vai com a tua professora Meu amor Não me deixa aqui O amor Pode parar Minha vida sem você O mal que vale no valor Para a reina da lei Se não tiver de mal cause O meu coração Que quer tanto ver Que se morre de paixão Mas não quer Sábado eu tô em Barreira Sábado eu sei que E cara Mas só tem um pouquinho lá, né? Pra nós, um pouquinho Um pouquinho de raça eu Que eu sonho em ser Pode levar esses meninos Pode levar cacique, pode Essa galera Vai, 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 vai Uma praia Mota, oh, oh Sobre o barra de selo A gente tá luta Lá, e, a, du, o, o, o É tão linda Como você Foi no Maravilha Licença, né? Tudo maravilhamento Teclado, Túlio, Henrique A pegada do vaqueiro Repertório novo Prepara o coração Música nova do vaqueiro Vai Música nova do vaqueiro Tu achou que não ia ter volta Tu fez meu coração limpiota Apesar do que eu via Deixa pra mais Terceiro passa Te peço água A gente colhe o que flaca Toma aí a riqueza Prepare o doze Vai começar a sorrir Eu vou fazer Prepare o coração Vai começar a sorrir Eu vou fazer Tu chorar, tu pepe Tu chorar, tu pepe Tu chorar, tu pepe Vocês já tinham Estou a verdade V Senna Vão熱ando o vaqueiro Vão That Vão novo Clar cuales Tu chorar, tu pepe Vão novo Di batteries Lumofio Vale deve Tranquilo Vão novo Que torna Eh Parabéns Se ser um pazar, te perdoar, vai ver que tole o que lá tá Eu vou fazer tudo 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 Lembro que chorei com você Lembro que é Marcelo Louro, José Divulgações, vinha maçã É tão atingir Mentira, me batem na luz Eu venho todo dia E pra sentir saudade da minha compa É tão atingir Mentira, me batem na luz Me batem na luz E pra sentir saudade da minha compa É tão atingir Ela não gosta da minha cara É? Como é, Marcelo? Ela não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai, vai, vai Show Fala do pai geral, o meu invasivo Diz que eu não tomo jeito, tu te paga meu joleto, porra Foda, eu digo celular, tô até sem riso, mas não gosta Não gosta da minha cara, do meu rei, debochado Sinto muito, olha o meu pai, eu tô cachotando Tão falando lá geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, paga meu boleto, porra Se te culpado, então me liga o celular Mas pode ser disso, mas não gosta de luchar Não gosta da minha cara, do jeito que bochado Eu sinto muito, olha como eu tô perguntado Torretura, 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 torretura Passando a marcha Agora vamos fazer a música nova do Viana Dá só o tom, tá, tá? Dá só o tom da nova Dá só o tom que eu vou ensinar a galera aqui Galera, preste atenção nessa letra aí, preste atenção nessa letra O que é uma letra de verdade? Uma letra de verdade, olha a letra dessa música Eu na vida lhe garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz um tanto Pode ter meu rumbi Mas eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague A casa do lugar que eu moro O galé que me desperta O rege é que me transporta A mão de Deus é que pinta O rei da minha ordem Pagoa de azul, de peixe, de cacim Vão tem caçote Amanhã chuva, é medo Água duro e dá de pó Eu troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Eu troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Mas eu na vida lhe garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz um tanto Pode ter meu filho Perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague A casa do lugar que eu moro E agora? O galé que me desperta O rege é que me transporta A mão de Deus é que pinta O rei da minha ordem Água de azul, de peixe, de cacim Amanhã chuva, é medo Água duro e dá de pó Eu troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Eu troco meu carro por ouro Eu só não troca a minha zona rural Eu troco meu carro por ouro Eu troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Eu troco meu carro por ouro Só não troca a minha zona rural Essa música aqui tá no CD novo do Rihanna CD novo Que já tem quantos play, hein macho? É tanto play Eu sei que o ligeiro passou de um milhão, não foi? Mas já tem o quê? Tu sabe quantos play já tem? Eu sei que tem play de sua peste Já muita gente escutou Essa música aqui a gente botou ela lá pra baixo do CD Mas quando a música é boa é assim, ó O povo vai buscar lá embaixo Não vai sempre estar na cabeça pra uma música estourar, não Então eu pedi a vocês aí No TikTok eu acho que Em menos de uma semana já tem uns mil e trezentos vídeos dessa música O povo tá gostando, né? Porque o povo tá sozinho postando os vídeos Sem a gente empurrar a música, sem trabalhar Então é sinal que o povo tá gostando E que a música certa é essa Quando a música vai se embora sozinha É porque o povo que aprovou, entendeu? Então eu pedi a vocês aí que tem TikTok Pedi a vocês que tem TikTok Faça lá o seu videozinho Lá no sítio, numa fazenda Com algum bicho Imposto lá e marco venda lá no TikTok, tá bom? Com essa música aqui, ó Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Eu troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Desse mal não tem perigo, rapaz De eu trocar a minha zona rural pela zona urbana Não tem perigo não, viu? Vou morrer na zona rural Igual bicho bruto Dentro do mato É E não tem correu melhor do que a paz da zona rural Não conheço Nada melhor do que o caba Armar uma rede numa casa de alpente Passar o dia todo deitado Sem ter ninguém pra ir Pra ir lá fazer que nem meu avô Bulir com o caba, né? O caba pode dormir à vontade Lá na minha iracema O caba pode dormir de porta aberta Eu deixo os carros tudo com chave Na porta Durmo na área Aberto Nunca ninguém foi lá pra Pra me furar com agulha Lá em Rodolfo Fernando É do meio jeito também Lá é a cidade maravilhosa, né Matheus? Pode dormir de porta aberta De todo jeito A gente que mora na cidadezinha pequena Com 10 mil habitantes 4 mil, 5 mil habitantes O bom é disso aí Lá em Iracema Chega um carro de fora Todo mundo já sabe Rapaz, tem um carro de fora aí Toma cuidado Os meus amigos já ligam logo pra mim Tem um caba de fora aí Dá um baculejo nesse caba O caba vai morar numa cidade grande Ninguém conhece ninguém Eu, pelo menos Lá em Fortaleza A mulher passa a semana por lá Quando eu vou no condomínio Eu não conheço ninguém do condomínio É um prédio do tamanho do mundo Ninguém se conhece Ninguém Então é melhor o caba morar No interior Mil vezes Mil vezes melhor Fazer que nem meu avô É mil vezes melhor Segunda-feira nós estamos lá na Rocinha Segunda-feira agora lá na Rocinha Tem alguém da Rocinha aí? Tem que morrer lá na Rocinha? Pronto Segunda-feira nós vamos estar por lá Convida todo mundo aí Vamos amanhecer o dia por lá Lá na Rocinha E mais tarde a gente vai comer aquele porquinho Aquele porquinho assado Vamos comer um porquinho assado lá do meu Com o Pato Pacu Porquinho já matou um porquinho lá E quem assar sou eu Do jeito que você assar E tu não inventa dinheiro não Que tu come que é só a peste Tu fica lá pelo hotel Viu? Dando prejuízo o dono do hotel Não, isso aí como jumento só Isso é um diabo Come só a peste Bora! Vamos fazer ainda tem mais aí, cacique Tem o que aí, mano? Eu quero ser o récord Eu vou, é Chama Vai Chama Chama Pequei 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 Eu tenho a minha cama separada Que eu vou botar na manhã Sapatinha Sapatinha esporra do meu Vai começar a brincadeira Lá A vida tem uma merda Esse vento Se teu amor não conhece 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 Olha que eu quero ser o récord E meu amor não conhece Você tem a minha cama separada Que eu vou botar na manhã Olha que eu quero ser o récord E meu amor não conhece Eu vou, é Se teu amor não conhece Eu vou botar na banhada Vai, 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 vai Vai, vai, vai do pisar Vai, 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 vai Vou lá, eu quero ver, eu vou caminhando Com meu caminhão, cê vem ralado Vou lá, eu deixo no teu braço, eu vou sorrindo Na gato de mim, falando de rei a rir Vou lá, eu deixo no meu mar, tudo de mim, falando de rei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E eu vou caminhando Deixei a minha cama separada 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O dedo que me bloqueou O dedo que me bloqueou O chias rotilou A boca que me disse adeus Vai mandar o dia pra não O dedo que me bloqueou O chias rotilou A boca que me disse adeus Camaralde, o carro, o carro, o carro, o carro, o rameiro, o rameiro, o dinheiro Camaralde, o carro, 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 o carro Vai com o vento Vai com o vento Vai com o vento Eu vou me deixar lindar na parede Eu vou do meu carro Minha roupa queimou Eu vou do meu Iphone Eu vou do meu isqueminho Um beijo do hotel A gente pode dar Eu juro que eu tentei Mas que ele não me pegou Agora eu vou do meu Iphone Que pena meu amor Pra carne é pra cá Só aí senhora pra rocar Vida porra Só peço sozinho Vai senhora Só peço sozinho Vai 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 Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Pode ficar Vai 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 Eera Mi cola que você é Ha, 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 ha Mojraidiquinho Godam Que saca E Quorum De També Quiling In V E a sua intenção é tirar onda Você que tá por cima aí Querendo botar em mim a fama de flor do otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro de tudo Sucesso do vaqueiro E ela aqui explodiu Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro de tudo Ficar com quem quiser Eu nem lembro de tudo Eu nem lembro de tudo Eu nem lembro de tudo Imagine se ele soube essa O que eu faço contigo Quando faço amor Eu nem lembro de tudo Eu nem lembro de tudo Eu acho que você todinha Você gostou Imagine, essa daqui tocou até em Londres Estados Unidos tocou foi todo Sucesso do vaqueiro Eu nem lembro de tudo Eu nem lembro de tudo Vai tá ficando complicado De nada Não dá pra esconder Nossa boca não tá me carizando de amor Vai tá ficando bom Não dá pra esconder Nossa boca não tá me carizando de amor Mas o problema é seu marido Tá procurando um dia no flagrão Eu já fiquei sabendo Ela tá dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faça amor Eu te faço de laranjinha Eu pego você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faça amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Vamos embora amor Plague esse corno por favor Vamos embora Vamos embora amor Plague esse corno por favor Vamos embora amor Plague esse corno por favor Olha o baqueiro meu Baqueiro de verdade Também tá vendo a caixões Tá vendo a caixões, cabocô Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como um filho de paparaz Foi no meu pai Que me pegou Irmã calou Com a minha fama Agora Sou Hoje o meu pai Que Com a minha fama Agora aumentou Sou conhecido Sou conhecido O doutorzinho Estou Vou dar uma dança A capa Então O meu pai Deu Valor Deu O doutor Falou pra mim Oi Oi Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Sou conhecido como um filho de paparaz Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim Falou pra mim Falou pra mim Sou conhecido como um filho de paparaz Oh 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 Eh Da forra Oh Oh É raro uma vez É raro outra vez Mas se um dia você me ligar e chorar Nem por um milhão Nem por um milhão Vejo se você me passe Nem por um milhão Nem por um milhão Você é estiloso Tem que botar o celular no bolso Eu gostei do seu estilo Tem a luva também Tem que ter Vou dar uma ideia pra você Negócio de covid Apertar a mão do povo tem que estar de luva E aí essa galera Esqueci de tirar o casaco Tem que tirar o casaco E esse negócio do pescoço É o cachecol Lá em nós isso aqui é uma marra de rucai Mas é um cachecol aqui Oi Júlio Pode ser solo mai Bora vamos fazer Vamos fazer Vamos Dá um tom tatá Solo mai Solo mai Agora tem que cantar em inglês Inglês Não cantar em inglês Tem que ser inglês Vai Solo mai Levi Marjone Solo mai Levi Queiroz Marinho Cê deixou Solo mai Levi Levi Queiroz Marinho Só o mal Levi Queiroz Tendo Bebê Contigo Divulgações Estou pensando Aqui Estou pensando Aqui É show papai E só o mal E só o mal Marjone Vai E só o mal Levi Queiroz E só o mal Levi Marjone E só o mal Levi Queiroz Just for me, baby Estou pensando aqui Estou pensando aqui Você é estourado mesmo Só bastou você entrar e rebolar uma calcinha, mano Que cabo estourado Só bastou uma entrada e cada rebolar até uma calcinha, porra, meu Rapaz, o bicho é estourado de verdade, hein? Cheira essa calcinha Estourado até as canelas Por isso que as canelas é magra, viu? Só no mais, eu vi mais onde Só no mais, eu vi queiroi E só no mais, eu vi mais rápido Debaixo da escada Só no mais, eu vi queiroi Já come, baby Estou pensando aqui Estou pensando aqui O meu bordão é assim, ó O patrão ficou maluco Vai, vai, vai É show, papai Vai Vai, 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 vai Obrigado 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 Valeu, Raquel Deus abençoe, viu? Amém, viu? Tamo junto Obrigado Valeu, gente Gostei de você e do seu estilo Ai, obrigada Depois mandou um zap Brincadeira, tamo junto, viu? Valeu essa galera, tamo junto, viu? Eu troco meu carro por ouro Eu troco meu ouro por neandar Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Eu troco meu Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Ah, Cacique Pensei que você não ia pegar esse negócio Lembra não, tu é? Logo é difícil demais, né? Ah, é? Ensina ele, Matheus Ensina o menino, hein, rapaz Vai Show de bola, terra Show Vai Chama 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 Vai 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 Vamos fazer Vamos fazer aí O, 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 o Vamos fazer uma das novas, bora Chama Ela não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai Chama Tão falando, pai, Renão O que eu vivo assim O que eu vivo assim O que eu não tomo o jeito Do que paga meu boleto, porra Que comoda Que se liga o celular Cê diz o mais não gosta de luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado O que eu tô preocupado O que eu vivo assim, hein, rapaz O que eu vivo assim, hein, rapaz O que eu vivo assim, hein, rapaz Mas pode ser do meu jeito Mas não gosta de luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Vai, 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 vai Sei lá Sei lá, como é que se dança isso, ó Vai, 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 vai Ensina aí, meu Deus Vai, meu Deus Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber Eu tô Na sua mente Sem deixar você dormir Pensou que eu ligava Agora que eu te esqueci Batei aquela pessoa Solteira aí Para você correndo Depois que eu me mandou Eu quero que tá Querendo saber Onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto Do que você, mãe Se quer saber Onde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber Eu tô Na sua mente Sem deixar você E quer saber Onde eu tô Eu tô Na sua mente Sem deixar você Eu tô Na sua mente Sem deixar você dormir Eu sou meu lugar Agora que eu te esqueci Batei aquela pessoa Solteira e feliz Mandar você Mandar você Quando eu tô Se rapilandou É sério que tá Querendo saber Onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô Eu tô mais perto Do que você, mãe Se quer saber Onde eu tô Eu tô Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber Eu tô Eu tô Eu tô Na sua mente Sem deixar você E quer saber Onde eu tô Eu tô Na sua mente Sem deixar você E quer saber Eu tô Na sua mente Sem deixar você dormir Mas é boa Vamos mostrar pra galera aqui como foi que começou o forró Alguém sabe como foi que começou o forró? Alguém sabe? Levanta a mão Levanta a mão Vocês acham que o forró começou como? Com quem? Você sabe? Você disse que sabia, quem foi? Olha, agora não sabe Sabe ou não sabe? Rapaz, o forró Quem levou o forró pro Brasil Foi um cara chamado Luiz Gonzaga Que saiu lá de Exu, Pernambuco, né? E na época de Luiz Gonzaga, rapaz Tudo era muito difícil Tudo era muito difícil, ó Pra você ter ideia, Luiz Gonzaga começou assim, ó Com a sofona, sofona, tá, tá Vamos achar que foi que começou o Luiz Gonzaga, vai Luiz Gonzaga começou assim, com a sofona Com a zabumba Um triângulo Esqueceu do triângulo? Aí bota a cabaça no lugar do triângulo Ah, vai, cadê o trianguinho? O trianguinho que é bonito Qual foi o triângulo da boca? Aí depois do triângulozinho Botaram baixo, que é da swingueira da Bahia Quem é da Bahia? Da Bahia, tem alguém da Bahia? Lá da Bahia, como é que faz uma swingueira no baixo da Bahia? Vai Uma swingueira Isso aí é a swingueira da Bahia? Aí botaram o baixo No forró Depois pegaram a guitarra do rock Botaram no forró e ficou assim, ó Bota um rock aí na guitarra aí Pra ver como é o rock, rock A guitarra do rock tocando forró ficou assim, ó Calangalangatum, vai Calangalangatum Calangalangatum, calangalangatum Aí depois de botaram a guitarra, botaram o baixo Vem a bateria no forró, a bateria A bateria no forró que ficou assim, ó Aí o Gonzaga dizia assim, ó No short, ó E acho do navio, corre pro Pai Reú E o Pai Reú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no Aí Aí veio o cabo do interior do Ceará No interior do Ceará da cidade chamada Iracema E o mundo ficou tudo E botou assim, ó Botou o hippique que é da swingueira O hippique que é da swingueira no forró Bota aí massa O hippique que é da swingueira O Rihanna botou Ficou assim, ó Aí depois Depois a gente botou a famosa caixa cachorro É a caixa cachorro É aquela que dói no rito do caba Quando o caba escuta no paredão Rai pra casa Passa cinco dias com o rito doendo É essa caixa aqui Que é a do Rihanna Vai, Cacique Vai Agora eu pergunto a vocês Aí quando juntou tudo isso Surgiu a pegada do Rihanna Do rockete do Ceará Que é a pegada que faz assim, ó O rio do navio Corre para o bairro O rio do bairro Vai despejar no São Francisco O rio São Francisco Vai bater no rio do mar O rio São Francisco Vai bater no rio Suposto um peixe Vai apontar o do rio Vai na água com as águas E nesse desabio Vai ir lá no mar O rio do navio Vai ir lá no rio do rio Vai ir lá no rio Aí surgiu a pegada do Rihanna E quando a gente surgiu Muita gente dizia que não saia do Vale do Jaguari Que a banda é de Iracema É o Vale do Jaguari O cabra disse Essa pegada aí não sai do Vale do Jaguari Segura meu filho Tá com preguiça de tocar? E Dizia que não saia do Vale do Jaguari E graças a Deus Deus é bom A gente saiu A gente graças a Deus Hoje toca no Brasil quase todo E Esse ritmo aqui É Pra muita gente é meio que estranho, né? Pra muita gente que Que curte mais a pisadinha Curte mais o sertanejo O ritmo é meio que estranho Vai entrar no rio Agora também quando ele entra no rio do cabra Não sai mais não, viu? Ele pega no rio e pega no coração Quando o cabra vai pra festa O cabra se sacoda nem que não queira Nem que não queira Porque o cabra balança o pé Viajo do navio Corre o meu pai Corre o meu pai Eu tô mentindo, eu tô mentindo, eu tô mentindo, eu tô mentindo O cabra se balança nem que não queira Eu ia ao tiradinho pro viado Perdei o meu randinho A navadeira em carregada E Cacateca de pô O A navadeira A caderninha Os olhos do jucar Oh 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 Vem rádio, vem notícia da terra Se vem Vem rádio, vem notícia Oh Oh Meu amor, não vai embora Não vai embora Vai ficar mais um lugar De cada copo Se você fosse eu dei cunhado Eu dei cunhado Vamos ficar mais um tiquinho Rapaz, o motorista tá desenrolado, viu? Eu com o motorista que vem marrendo morador Eu vou até queimar E pega Vai lá, pega o rato Vai lá, pega, 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 pega Pega, 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 pega peppers Toma.. Tama maior! Toma maior! Toma maior! Toma maior! Toma maior! Quando tinha E ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Vejei a mulher que eu tô me esperando por mim A estrada é minha solida, minha companheira Com meus olhos pensado nela, eu canto assim Vai, vai, vai caminhão, vai rotando, não pare pra nada Pra vela citar, não tem mais cara Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que eu amo é só melodia Com a minha partida, a gente ouve É maior, é maior, é maior, é maior, é maior Porra que só fecha, só manchou de Pra velha citar, não tem valor Porra que só fecha, só manchou de Pra velha citar, não tem valor Amigo, troca no rome do filho O ponto é essa presença Das revolucações Amigo, troca no rome do filho O ponto é essa presença Vai, vai racista no ouvido Vai, 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 vai Quem não ache Jote do sereninho Vai, garçeta Jote do sereninho Vai, 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 vai Ela vai comer, Martão Ela vai comer, olha só pra onde está jogando Ela vai comer, come, come Ela vai comer, Martão Ela vai comer, olha só pra onde está jogando Chama, Martão Isso aqui é caforra o meu rapão Tô gravando, tô pagando Quero uma bebida agora Eu quero uma bebida Cerveja gelada, meu palavra Chama na soporna, aumenta o riqueiro Eu tô gravando, tô pagando Quero uma bebida agora Me faz essa cara e tá ligado Eu quero uma bebida Cerveja gelada, meu calado já jogou Tô gravando, tô pagando Quero uma bebida Cerveja gelada, meu cavalo já jogou Eu quero uma bebida Que tá gravando Quero uma bebida Cerveja gelada, meu cavalo já jogou Cerveja gelada, meu cavalo já jogou Ei, garçom, eu tô morrendo de rota Ei, garçom, não me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de rota Ei, garçom Vai, vai aqui, garçom, eu tô morrendo de opa E vai, vai, vai... Olha que banda pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Eu vou mandar parar Tem que ter pegada pro povo não Se não tiver pegada Menos afora Olha que banda pra ser boa Tem que ter pegada Tem que ter pegada Eu vou mandar Vai vai tocar no paredão Vai tem que ter pegada Vai daqui no carro de som Vai tocar na E não tiver pegada Eu vou mandar Vai daqui pra No carro de som Vai que ter E não tiver pegada Vai daqui pra Vai daqui pra Vai daqui pra O microfone aí pro rapaz Que não tava comigo Opa Opa Boa noite gente Bom dia, bom dia, bom dia Eu fico lembrando mas Quando eu vejo Quando eu vejo um cara Às vezes em cima do palco E Pega pra cantar uma música Né mano É Muitas vezes Eu ia pra festa das bandas Eu ficava desse jeito aqui Muitas vezes As bandas tocando E eu aqui Passava a noite Gurejando Desse jeito aqui Doido pra um filho De uma égua de um cantor Deixar eu cantar um E um mal de suado Nenhum Das oportunidades Do cara pra cantar Né mano Passava a noite Todinha gurejando Chega os lá e brilhava Doido pra cantar uma música Lá em Aracema Muitas vezes As bandas iam tocar Eu ficava lá De trás do palco E não aparecia ninguém Pra dizer assim Rapaz Eu vou deixar esse caba Cantar uma Não importa se Não importa se O caba cante muito Cante pouco O importante é Deixar cantar Né O importante é deixar Porque A vontade do caba é grande Né mano De cantar Mostrar o trabalho da gente Então Muitas vezes O pessoal não deixa Né mano E aonde eu vou Se tiver dez cantor Eu deixo tudo em cantar As vezes Eu quando tem muito cantor Pra cantar Eu peço o público Eu digo Negado já deixei dois Agora vou deixar três Vou deixar quatro Porque assim Se você deixou um cantar E não deixa o outro Aí o caba sai dizendo Olha deixou fulano cantar E não me deixou Cadê a humildade desse caba? Primeira coisa que o caba diz Então se tiver dez Eu deixo tudo em cantar Tudinho Tô nem vendo Bora vamos cantar uma Nós dois Bate palma pra esse cara Que ele é foda Pelo amor de Deus Bate palma aí Chorramo cantar o que? Cara eu quero cantar uma sua Sei que você já cantou Mas nós cantamos de novo Mas é uma música Que faz parte do meu repertório Desde quando eu comecei a cantar Qual é a música? Nem por um milhão Nem por um milhão? Segura paixão Essa daqui é um hino Chama tatá Já virou hino Mas teu nome Que teu nome disse Teu nome Tu não falou Tiago Belarte Vai Tiago Belarte Chama nem por um milhão O sucesso do Raqueiro Viana Explodiu Vai Explodiu Chama paixão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrava E me faz chorar Só os dois jogam fora Os meus sentimentos O que eu quis trazer Sei que a verdade dói Mas tenho quem me dê Quando o tempo passamos Foi perda de tempo Errar uma vez É um amor Errar outra vez É um amor Mas se o dia você me liga E chorando Deve meu perdão É por um milhão É por um milhão É por um milhão É por um milhão Vejo o que você me prometer Que vai ser bem Vai ser meu bolsão É por um milhão É por um milhão É por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Eu tô vendo aqui que ele canta alto Ele não canta esse estilo Você canta reggae Forró reggae Forró romântico Não é? Pela sua voz Puxa uma das antigas Tropicália Vai da Tropicália Planeta Planeta de cores Planeta de cores Quem é que sabe? Tu que tocou na Tropicália Eu aposto quando você não sabe Vai Vai Toma a chão Toma a bebê Ei, vou deixar como está Eu nasci ouro na história infinita É por temos uma vida Se nos sentimos sós Se não quer viver Que já é tarde Que a vida fez pra nós Mas Se agora não dá mais É melhor reconhecer Nosso destino Se o conto O caminho Eu penso que A nossos caminhos Não fiz e descobrirás História tão Jovem do dor Segura Nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Na vida Amar com o antes E a gente Coloco não Mas não O meu O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Pegar no morro Só entregar Se esse planeta De novo Que ele é nosso morro Alô meu amigo Carlinhos Meu amigo Ana Parronelli Que ele é nosso morro Deixa a porta Pra fazer uma história infinita Que saca a terra E perdão sua vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que é tudo nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver Amar com o antes Talvez com medo De querer Mas também O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar O qual Tem que dar Esse planeta De Deus Quem é nosso amor Que é nosso amor Chama o bebê Faz uma da calcinha Calcinha preta Que eu gosto Que honra Que honra Que honra Que honra Meu amigo Daniel Dial Rapaz Sou doido Sou doido Sou doido Sou doido Pai caramba Aí Gata demais Pô do teu lado Vamos fazer uma Qual é Paulinha 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 Tem que lá Só Um da calcinha preta Ah não Essa daí Me ajuda nessa Me ajuda nessa Essa aí Eu entro Ou tu entra A você A noite passa devagar Estou aqui Deitado só No tic-tac Do relógio Me aqueço Com os seus lençóis Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite Você se vai acabar Sozinha Gato 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 Deixado sozinho Você não sabe o quanto Deixar seu lado Deixar Amar você Não sabe o quanto eu te esqueci Torno e conduço De amor Mas o segredo Ainda está contigo O meu amor Por você é Demais Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me tornei Até te conhecer E agora Você me esconde Como deixar o sozinho Como deixar o sozinho Amor Porra, brabo, brabo Esse saxofonista canta muito, sabia? Eu gostei Não canta ou não canta? Vem cá, vem cá, Deixi Vem cá, vem cá Ele canta muito Mas a voz dele é bonita Cantou do Gustavo Lima Do Gustavo Lima, vai Como é ela? Como é ela? Aqui eu estava Então Ela canta demais Vai, vai, vai Como é que é? Quando você me toca Me arrepia a pele Suas palavras Não machuca mais Me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Da fita e cora do local No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos o casal Esse corão na cima Vem Tô aquém do erro No caso eu Tô indo embora Com minha ficha lima De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas tô morrendo aí Mas a você vai precisar de mim Tô aquém do erro No caso eu Tô indo embora Com minha ficha lima De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não tô morrendo aí Já dá você Vai precisar de mim Desse posto que eu saí Vai, vai Pra cima Maçã do sábado é assim Eu me lembro de nós dois Eu vou sofrer de mim Maçã do sábado é assim Eu vou sofrer de mim Homem vai, vai Eu vou sofrer de mim Eu vou sofrer de mim Valeu Valeu Chama Chama, chama Henrique Mendes Professor do sábado Obrigado Eu vou sofrer de mim 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 Tchau, tchau. Júnior Viana